Recebi seu recado Sinto algo errado entre nós se passando Você ultimamente anda tão diferente Eu venho notando Até sua voz já não é mais a voz De quem está amando Se for pra ouvir da sua boca a palavra Adeus Prefiro adiar nosso encontro Para não te perder Se for pra dizer que não dá Que é pra te esquecer Não vai me ver chorar neste encontro Não vai me ver sofrer Você ultimamente anda tão diferente Eu venho notando Até sua voz já não é mais a voz De quem está amando Se for pra ouvir da sua boca a palavra Adeus Prefiro adiar nosso encontro Para não te perder Se for pra dizer que não dá Que é pra te esquecer Não vai me ver chorar neste encontro Não vai me ver sofrer Se for pra ouvir da sua boca a palavra Adeus Prefiro adiar nosso encontro Para não te perder Se for pra ouvir da sua boca a palavra Se for pra ouvir da sua boca a palavra Se for pra ouvir da sua boca a palavra